Boa noite Aproveite o silêncio da noite para entrar em sintonia com o Criador Faça sua oração para tudo melhorar Desejo-lhe uma noite de descanso e paz Para que possa enfrentar o dia de amanhã com força total Aproveitemos o silêncio escuro da noite Para descansar e sonhar muito Durma bem E esta noite seja um suave prelúdio de um dia radiante cheio de amor e alegria Boa noite